Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal Neuropsy Farm, assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Hoje trataremos da síntese de acetilcolina. A acetilcolina é sintetizada nos neurônios colinérgicos do complexo prosencéfalo-gasal e do complexo ponto mesencéfalo-tegmental. A acetilcolina é formada a partir de dois precursores, a colina e a acetilcoezima A. A colina é derivada da dieta e reserva interneural. Por sua vez, a acetilcoezima A é sintetizada a partir da glicose nas mitocôndrias dos neurônios. Esses dois substratos interagem com a enzima colina acetiltransferase para produzir acetilcolina. Após isso, a acetilcolina é armazenada em vesículas sinápticas e a sua liberação ocorre por exocitose mediada por cálcio. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, ok? Dá uma forcinha aí pessoal! Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho